E aí pessoal, aqui é o Albicinto, o galera acabou de lançar a versão aqui do Windows 10 Edition Beta que seria uma interface de PC para o Minecraft Pokédition 0.15.0 Essa versão já vai adicionar todas as alfas que vêm no futuro, pelo menos é o que está marcando no site que eu vou deixar na descrição para vocês, download e tudo mais, os créditos do criador Então vamos lá, você pode ver, meu amigo está ali, em cima já aparece certinho Eu vou clicar aqui em jogar, acho que aqui já mudou também, ali tem meus albis aí breve Aqui os amigos, se for adicionar algum server ali Eu posso entrar pelo Realms aqui direto, clicar no Realms aqui Ele vai começar a carregar o sistema, está vendo todos os servers que eu tenho aqui Eu acabei de adicionar, o AlbicintoJ, o primeiro é o meu, o resto é a galera que me mandou, né? Tem muito aqui, cara Sempre está 0 barra 10 aqui, os caras não jogam Na verdade eu entrei para jogar uma vez com o cara, é tão legalzinho Essa vai ver o normal, né? Então vamos lá, conquistas aqui não está funcionando, né? Você está ligado como que é, você precisa apertar conquistas que não funcionam Clicar aqui em jogar Esse aqui é o mundo que eu criei, está vendo aqui Eu vou clicar aqui, novo mundo, entrar no mundo survival Que dá para mostrar melhor para vocês Não acredito, também dá, que vai mostrar todos os itens e tudo mais Aí você pode ver aqui, ó Eu vou pegar aqui, ó Vou pegar uma madeirinha aqui Só para que dá para mostrar para vocês, ó É o PC, galera, o PC no seu Minecraft Pokédito É, está muito certo Ah, está aqui embaixo Vem aqui, madeira Se você clicar aqui, ó Você vai abrir, ó Olha o jeito que está, está vendo? Igualzinho de PC Até a madeira de você craftar os negocinhos, ó É o mesmo Galera, só para vocês verem Eu tenho um dedão de tartaruga Então eu não vou conseguir fazer isso daqui, mano Agora ele separou É o maledito pegar um botão aqui Vem aqui, botão Pega o botão e coloca aqui Pronto Fecha ali Vou colocar um botão aqui Está vendo? Não tem muito o que mostrar Isso aqui é só um addons, galera É um addons Para deixar o seu Minecraft Para quem é mais acostumado com o PC Começar a mexer no celular agora Aí já tem uma interface muito big das galáxias Tomara que ele adicione logo Esse sistema de achievement, né? Porque já tem mod para isso Mas isso aqui, como é um addons É bem mais limitado Até os caras lançarem uma versão final Que vai ficar muito big das galáxias Galera, esse é o addons que eu queria mostrar para vocês Addons É estranho falar addons, né? Mas é um addons Aqui, ó Você pode ver, ó Vou clicar aqui Allow your pigeons Ele vai estar mais ou menos Aqui, ó Ô, logo Baixei demais Manager addons Está vendo ali? Win 10 We By E dot Com Aí aparece o nome Nossa linguagem muito louca aqui Esse aqui é o criador Valeu, galera Todo mundo que acompanha A série de MCP no canal aí Download na descrição Entra lá no Absintoj.com Para pegar todos os modos Texturas, mapas e tudo mais E segue um tritão Não perdendo o episódio E até o próximo E aí